Tá entendendo certo aí? Vou escrever aqui, vou colocar assim, me liga, vou colocar meu nome, porque a pessoa que encontrar vai saber, vai entender o que que é, né? Porque se eu falar, estou com o seu celular, se outra pessoa me encontra, e falar, cadê meu celular? A pessoa vai ter que provar, né? Coloque assim, tipo, me liga e volto amanhã, pra ela saber que a gente vai voltar aqui também. A gente volta daí? É, a gente volta, porque a gente vai catar o telefone, vai tentar ligar, se a gente, ligando ou não ligando, se a gente conseguir alguma foto, alguma informação, a gente corre atrás dessa informação. Se a gente não conseguir nada, se o telefone estiver estragado, a gente volta e devolve no mesmo lugar. Mano, era pra mim ser médico, velho. Por quê? Olha a minha letra. Nossa senhora. Ia matar os pacientes comprando remédio errado. Ah, mano, mas eu vou mostrar meu número aí, velho. Não, mas eu vou mostrar, eu só tampo. Senão depois o povo fica me ligando, velho. Não mostra meu número não, hein? Depois você tampa com o dedo. Mas tá pegando aqui? Não. Não, não pegou não. Vai, velho. Não pegou não. Ah, vou mostrar esse aqui, não é o meu particular, né? Não é, não. Mas acho que não. Será que eu ponho o nome aqui? Bota... Acho que não. O que você escreveu? Me ligue. Será que ele vai entender que tá escrito me ligue aí? Não dá pra entender? Deixa eu ver. Ah, até que dá. Dá, não dá? Dá. Eu sei que você está ansioso pra assistir o vídeo de hoje, mas calma aí que eu tenho um recado pra você que gosta de fazer aquelas coisas. Você já ouviu falar na OneWin? A OneWin é uma plataforma 100% online e ela está no mercado há mais de 10 anos e ela é super confiável. E eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu estou utilizando o meu método pra poder se divertir e ganhar uma grana. Então eu vou mostrar na tela do meu celular qual que é o método que eu estou utilizando. A plataforma da OneWin é essa plataforma aqui. E você vai vir aqui em pesquisar e vai colocar Go Bananza. E vai pesquisar. É esse o joguinho aqui, ó. Bom, galera. O jogo é esse daqui, ó. O jogo que eu estou utilizando pra poder ganhar uma graninha, né? Aqui você vai colocar o valor da sua aposta. Vou aumentar aqui pra R$ 75,00. E vou jogar aqui, ó. Só clicar aqui nessa roleta. Opa! Já acertamos uma aqui de cara, ó. R$ 75,00 foi pra R$ 112,00. Vou colocar aqui, ó. No Turbo, essa é a estratégia que eu estou utilizando. Uma no Turbo e uma sem ser no Turbo, galera. Bora lá. Vamos tirar. Opa! Ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, foi. Boa, galera. Acertei uma jogada aqui incrível, ó. Com R$ 75,00, a gente maturou R$ 750,00 com uma jogada, cara. Vocês viram que incrível que é esse joguinho? Usando aquela estratégia. Uma normal e uma no Turbo, galera. Você viu como que é simples pra você se divertir e até ganhar uma grana? Se liga só pra ficar ainda melhor. A OneWin está disponibilizando pra você que é inscrito aqui. Aqui do canal, um bônus de boas vidas. Então, você tem que entrar no primeiro link do comentário fixado e colocar o meu bônus, que é esse. Casal Furacão 500. Por quê? Porque no seu primeiro depósito, você vai multiplicar por R$ 500,00. Se você colocar R$ 20,00, ele vai pra R$ 100,00. Se você colocar R$ 100,00, ele vai pra R$ 500,00. Então, não perca a chance, clica no link e venha se divertir. Vamos levar lá aí, algum outro bagulho? Pô, você não vai colocar que vai voltar alguma coisa assim? É bom, né? É bom. Volto amanhã, né? É. Volto já alguma coisa assim. É feio, né? O Bob, eu tô... É porque, sabe por quê? A pessoa escreveu pelo computador, celular. Ah, entendi. Tem um negócio, Thiago. Lá, eu acho que, se não me engano, é quarta, quinta série, antigamente, é uma caligrafia. Acho que na sua época não tinha, né? Não. Mas sabe o que é, mano? Ó, caneta Thiago Furacão. Por isso fica bonito, sim. É, é... A caneta salvou, né? A caneta salvou. Pô, não, vamos pegar esse bagulho, vamos sair fora, né? Chega em casa... Você tem carregador, Cleão? Não tem. É, eu acho que eu tenho. Você tem? Acho que eu tenho que a gente carregar o bode lá. Acho que dá certo. Ah, parece aqueles negócios de... De carregar o bode, né? É, aqueles... Esse negócio eletrônico que você é fumaça. Os pendrives, o famoso pendrive lá. Você fuma aqui lá? Ah, só de vez em quando. Olha, mata. Cuidado aí, Thiago. Vai jogar, velho. Cuidado com o bicho na história. Bom, mano, mas é melhor não, né? Ah, Thiago. Primeiro, vamos resolver esse B.O. aqui primeiro. Depois a gente vê esse negócio da bomba, velho. Véi, pra quem não tá entendendo, galera, o que que tá acontecendo, a gente veio aqui pra estourar uma bomba de fumaça, uma bomba muito poderosa mesmo. O negócio é poderoso. E a gente encontrou um... Primeiro a gente escutou um gemido. Não parece um gemido? Um barulho. Ou será que é bambu ou alguma coisa? Não sei, cara. Poderia ser bicho também, né? Ou bicho, mas parecia um gemido. A gente foi andando e encontrou um acampamento, cara. Um acampamento. Mas aí a gente encontrou um celular e um... Dinheiro, mano, né? Nem carteira, só que não tem documento ainda, né? Só que eu achei estranho, porque a lanterna tava caída pro chão, celular sem bateria, o acampamento, tipo assim, meio que abandonado. O dinheiro, aquele dinheiro tava velho, Thiago. Já tava embolorado. Faz tempo que tá ali, não faz? Será? Então, mas sei lá, mano. Tem que ter gás no negócio, o bagulho de fazer comida, velho. É estranho pra caramba, né? Ó, a gente tava por aqui, galera, ó. Tava ali no rio. A gente tava olhando ali embaixo. Aí a gente escutou vindo de cá, mano. E agora não sei se foi bicho... É, pode ter sido um bicho. A gente achou que era barulho de jeito. Eu achei, eu fiquei pensando, talvez podia ser bambu, mas não dei bambu aqui. Bambu que faz bastante barulho com o vento, né? Então. Mano, tomar cuidado com o cobra, Thiago. Meio do mato aqui, sai de tênis, hein? Então, mano, e você falou que tem onça aqui, velho? Não, o meu tio ficou morrendo de medo. O dia que vem aqui, velho, você não viu? Eu acho que ele estraga aquela bombinha, eu acho que é por causa disso. Se você começa a escutar bicho de noite, alguma coisa, eles começam a jogar a bombinha pra fazer barulho e espantar os bichos. E você vem trazendo aqui? Não, você falou que queria... Vai falar, você pega um facão? Não, mas de dia assim é mais tranquilo, né? De dia os bichos ficam meio que entorrados. O problema é de noite. Então, mano, o barulho ali, o acampamento ali, o barulho veio daqui, mano. Cara, no meio do mato, né? Oi! Mas é muito fechada a mata ali, ó. Não tem como entrar aí. Estranho, velho. Ah, caramba. Vai. E agora? Mas eu ponho aonde isso aqui? Mano, deixa dentro da barraca pra não molhar. Mas se voa. Bota uma prenda em cima. Nossa, que eu vou ponhar assim, ó. Mas se chover, vai derreter, velho. Amanhã vai vir de qualquer jeito. Então deixa aí. Não é melhor, velho? Pode ser. Tomara que não chove. Tá? Caiu a pessoa chegar, ela já vai ver esse bagulho, mano. É verdade. Galera, olha aqui, velho. Ó, tá cheio de coisa. Ó, se liga, velho. Meio estranho. Só que isso aqui pra mim, tem um desenho aqui. Parece negócio de ar, velho. Porque um dia eu fui levar o carro pra arrumar o ar-condicionado. Eu vi os caras com um bagulho e parece que é isso aqui, ó. E me recordei, cara. Mas será que isso é inflamável? Será que a pessoa trouxe pra fazer alguma fogueira, alguma coisa? Ó, tá pega, velho. Para, tá vindo em mim. Ó, lanterna. Cadê? Cadê a carteira? Ah, a carteira tá vindo. Olha aqui, galera, ó, o celular, ó. O celular tá até trincado, mano. Ó, o bicho pode ter pisado em cima, né? Então, mas o celular, mano, ele tava aqui, não tava? Tava, me encanta, né? Eu vi só a beiradinha dele, velho. Será que caiu folha em cima, tanta folha assim? Então, ou será que tava escondido? Cara, eu não sei. A pessoa ia esconder dentro do saco, dentro da sacolinha, dentro do bagulho, né, velho? E ela não ia deixar o celular e o dinheiro pra trás, velho? Tá até estufado, mano. Ah, tem dinheiro pra caramba aí, velho. Será que não tem nenhum documento, nada aí, não, cara? Olha aí, velho. Dá uma passada de mão nessas folhas aí, pra ver se tem alguma coisa pro chão. Então. Nada? Nada. O estranho, mano, desse acampamento aqui, é que essa barraca aqui, cara, ó, não parece que dá pra dormir nela. Então, não é uma barraca, tipo assim, que a pessoa pegaria pra dormir, pra pousar de um dia pro outro. Isso aí é, tipo assim, pra tirar um cochilinho, pra... Ou a não ser que ela cobre assim, ó. Então, mas acho que, assim, fica esquisita, né? Ah, é a única lógica que tem, então. Mas talvez é uma barraca, Tiago, só pra pessoa, tipo assim, tirar um cochilo, ou tipo assim, se esconder de um chuvizquinho de chuva. Vamos levar isso aqui, então? Vamos lá. Ó, galera, vai deixar esse bagulho aqui, ó. Mas você vai levar o dinheiro também? Ah, é. Na entrega junto, mano. Na entrega junto. Você aqui sabe, velho? Você aqui sabe? Não é? Ou deixa aqui? Ah, velho, eu levava só o celular, eu deixava o negócio de dinheiro aí, vamos lá. Deixar, né? Acho que é melhor. Leva só o celular, gente. Vai lá, tenta carregar, pegar alguma informação. Se não conseguir, conseguindo, conseguindo, a gente traz, será pra ele amanhã de novo. Ah, então filma aqui, ó. Filma que a gente vai deixar o bagulho aqui, porque... Se não, depois fala, ah, tinha dinheiro lá e sumiu. Tá aqui, ó, né? Vai sair, a prova tá aqui, ó. Nós estamos saindo daqui, mano. Estamos saindo. Tô levando o celular, o celular tá pegando aqui. Eu ia levar o dinheiro, mas o velho falou pra deixar. Mas eu não quero isso aqui, não quero nada, velho. Não quero nada. Eu não preciso disso, não. Nossa, velho. O que será que aconteceu com essa pessoa? Será que bicho... Dono tem, mano, porque tem um celular, mano. Agora, não sei se não é que tá fazendo... Ai, caramba. Olha, espinho, mano. Espinho, minha unha. Ah, espetou, velho. Cuidado. Eu não sei se não é que tá fazendo certo levar esse aqui, velho. A única coisa que me veio na cabeça é a gente captar esse telefone, tentar carregar ele e ver se tem alguma informação no telefone, alguma foto, algum número. Tiago, vai que a gente coisa do celular e vê a foto e conhece a pessoa. Só que também, Tiago, eu tô pensando, velho. Pode ser um cara fugitivo, alguém que pode tá se escondendo. Vai que nós tá gritando, ele tá escondido no meio do mato, mas ele tá aparecendo. Aí se ele rouba, não é? Estranho demais, velho. Estranho demais, velho. Galera, o negócio aqui tá complicado. Mas a gente vai pegar, vai dar um jeito de levar isso aqui. O Edton falou que tem carregador de... Como que chama? Que lá pode? É, dá certo aí. De pode, porque o meu celular é iPhone, não dá certo isso aqui. Então a gente vai pôr pra carregar, vamos ver se a gente consegue abrir. Talvez tem que ter a senha e ainda não consegue mexer nesse trem. É, pode ser que eu desbloqueei e a gente consegue entrar nele. Pode ser que tem senha, pode ser que não faz nada. Se a pessoa encontrar ali, ela tem meu número, ela vai dar um jeito de me ligar também. Mas vamos embora, vamos sair fora daqui. Segura, mano. Vamos lá. E é isso aí, galera. Entra lá, ué. Vamos embora. Nós vamos embora, galera. E boa. A pessoa provavelmente se perdeu mesmo, ela vai ligar pra gente. E ou a gente vai dar um jeito de carregar e tentar abrir. Talvez tem lá nome pai, mãe, amor, mulher, esposa, filho, filha. Aí nós liga. Mas aí, se a gente conseguir ou não conseguir, a gente dá um jeito de trazer pra pessoa e devolver isso aqui pra ela, né? É isso aí, galera. A gente vai filmar tudo que acontecer. Bora.